Eu cansei de ser um noob do Istanbul Guys, essa skin não me pertence mais. Hoje eu vou evoluir pro ET Bilu. Mas, irmão... Eu tenho uma missão, esse vídeo só acaba quando eu vencer uma no Block Dash. Vambora pro vídeo. E já estamos aqui para a nossa primeira partida. Esse vídeo vai durar em torno de 5 minutos no máximo, né? Porque como eu disse pra vocês, o vídeo só acaba quando eu ganhar uma partida. Aqui acabou, né, rapaziada? Aqui a gente já vai ganhar a primeira. Mas eu... Sério, hoje eu vou jogar sério. Eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu tava treinando no off, dando uma treinadinha, porque eu não sou bobo. Eu sou o ET Bilu. Vai ficar dando bagulho aí. Eu vou te bater, meu porcento. Desculpa. Pode dançar, faça a sua dancinha do TikTok, que eu sei que você gosta. Calma aí. Opa! Cara, ó. Ó o atravessamento de bloco que eu tô sabendo. Não tô sabendo, não. Eu tava sabendo mais ontem, velho. Hoje eu não tô sentindo que eu tô sabendo tanto. Mas, enfim. Hoje eu vou jogar sério. Hoje é 100% verdadeira a gameplay. E aí, ET Bilu tá na área. O ET Bilu, manda um salve aí, meu parceiro. Salve. Beleza, não encosta em ninguém. 10 já foram eliminados nesse exato momento. Já se inscreveram no canal do meio do vídeo. Esse vídeo tá uma loucura, cara. Esse vídeo é difícil de acontecer no canal do Pedro Antlis. Tamo ganhando. Não é o vídeo do Pedro Antlis e tamo ganhando. Vamos fazer essa burlinha aqui de passar em cima dos espinhos, né? Como eu tô na parte de trás. Eu preciso. 11 já foram eliminados. Ô, pessoal, não sejam eliminados agora que vai vir a melhor parte do Block Dash Lender. Isso. Isso. Como que passa dessa parte? Dessa parte é só você vir aqui no canto. Manda o Debe aqui, ó. Pra finalizar. Beleza, tamo vivo. E classificado. Eu não queria ter sido classificado tão rápido. Mas foi o que aconteceu. Então faz parte da vida. Ó o ET Bilu ali no canto. O ET Bilu vai fazer história, meu parceiro. Partindo já pra segunda rodada, cara. Tô falando, tô falando. Vídeo de hoje vai ser rápido pular. Hoje o bruto pra você vai ser pequenininho, meu parceiro. Meu soco forte não funciona, rapaziada. Se você é um pro player do Istanbul Guys e tá assistindo esse vídeo, você precisa me dar dicas de... Nossa. Quase morri, rapaziada. Porque eu fui tentar dar um soco no cara. Você tenta fazer a maldade, a maldade volta contra você, meu parceiro. Não faça maldade. A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenenado. Só mais uma vez eu vou fazer, vai. Tentei e não deu certo, rapaziada. A maldade não tá funcionando aqui. Calma aí. É só mais uma. Eu prometo. É a última. Eu sou viciado em dar soco nos outros, rapaziada. Desumilde, Pedro Gantle. Não, eu não sou desumilde, rapaziada. É que talvez você já vai desumilde. Toma, soco. Desculpa. É que o cara tá parado. Ele tá dando mole. Pô, irmão, com todo o respeito do mundo. Mas eu não vou, né? Deixar eu ser parado na gameplay. Eu vou ter que te dar um soco. Beleza, um já foi eliminado de oito. Tá todo mundo indo bem nessa gameplay. Aparentemente é igual no último episódio. Tem o Matheus Pro aqui. Sabe aquele Pro Player que a gente jogou ontem? Pois é, mano. O Matheus Pro tá aqui. Porque ele sa... Desculpa. Cara, eu não consigo acessar esse soco, velho. O que é... Mano, não, 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 não. Onde é o nosso... Respira, Pedro? Não, eu não vou tiltar. Hoje não é dia de tilt. Ô, editor, dá replay nisso que aconteceu agora. É inacreditável no que aconteceu. Vão me chamar de noob ainda nos comentários. Talvez eu tenha sido um pouquinho. Olha a quantidade de coisa que tem pra eu coletar aqui. Galera, isso daqui foi tudo jogando no offline, tá? Vocês estão achando que eu tô de moleza nesse jogo? Meu parceiro, tô falando pra vocês. Tô focadaço. Ganhei já mais algumas skins. Opa, ganhei bastante do novo mítico. Aqui eu vou ganhar 15 do mítico banana também. Olha que bonita essa skin banana toda voante. Vamos coletar essas gemas, como quem não quer nada. Super Ficha, vamos coletar também. Isso daqui é um emote, como não sei pra que serve, né? E aqui é carinha de nojo. Se a gente tiver com nojo do nosso adversário, a gente pode mandar isso daí. Tá tudo bem. Se eu alcançar 6.975, eu ganho 40 da especial anti-dash que eu tava tentando girar ontem com vocês. Será que hoje eu consigo mais? Ah, galera, depois eu faço um vídeo. Eu tô com 575 fichas aqui, mas não vou fazer agora, porque senão... Pô, é também lunária, meu parceiro. É isso. Estamos aqui pra mais uma partida no nosso Block Dash lendário. Acompanha comigo na Discover Channel, meu parceiro. Ai, tá me dando so... Ah, não, 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 não. Não, não. Ó, bom. Achei que eu fosse ser eliminado logo de cara. Por mais que... Pega a visão aqui. Eu vou fazer uma bur... Eu ia fazer uma burlinha. Não vou conseguir fazer, porque tava meio quebrado o chão. Aqui dá pra gente tentar fazer a burlinha se a gente quiser, ó. Pega, pega, pega. Pega a burlinha do Pedro Gantle. Uuuuh! O pai desliza nas burlas, rapaziada. Aqui eu já aprendi. Eu não erro mais essa burla. Ah, mas Pedro Gantle... Nossa... Ai, chato. Eu vou chorar, velho. Olha o meu irmão aqui! Etebilu! Você, meu irmão! Ha, ha! Não acredito. O vulgo neca, rapaziada. Tá com a skin do Etebilu também. Gente, a gente tem que representar essa nação. Se você é um Etebilu do outro lado da tela, você tem que botar a skin dele. Cara, vamos ver como que tá a gameplay desse Etebilu, que ele parece meio que tá em choque. Ele tentou atravessar um bloco ali, mas ele tentou da pior forma possível. Assim, irmão, com todo respeito. Eu não sou bom. Mas, caraca, o que você tentou fazer ali tá feio, hein, velho? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. Tem que... Calma, você... Ai, Pedro Gantle, foi sorte. Calma, eu ia tentar. Eu fiquei com medo do esqueletinho me dar um soquinho ali, mano. Não é pra trolar tanto também, né, meu parceiro? Joga um pouquinho sério, pelo menos, Etebilu. Cadê meu irmão? Ah, não. Não acredito que ele já foi eliminado. Ai, cara. Pô, meu irmão é tão ruim assim quanto eu? Gente, calmou, calmou, calmou. Passei. Nossa, alagou um pouco ali. Eu achei que ia dar ruim, mas não deu ruim, não. Passamos ainda. Cara, acabou meu Etebilu, rapaziada. Acabou meu Etebilu. Ele morreu. Ai, cara, que droga. Tudo bem, Etebilu. Não tem problema que eu vou honrar a nossa nação com esse Etezinho aqui que eu tenho. Ih, fase das bombas. Fase das bombas. Essa segura três, não tem erro. Meu Deus, saiu todo mundo voando ainda no final das contas. Cara, acho que não tem muito erro não pra passar nessa fase das bombas, pra ser bem sério. Aqui é só dar pulinho. Nossa, olha onde eu vim parar. Dá um soco ainda no amigo aqui, só pra ele ficar esperto. Aqui acabou. Tamo dominando do Block Dash. Eu não quero chorar do outro lado da tela. Mas, ô, editor, vamos ser bem sinceros. Todas as últimas vezes que eu morri no Block Dash foi por causa daquele espinho daquela parte. Só. Tá bom, talvez eu tenha morrido umas outras vezes aí, mas assim não conta. E vamos de fase dois. Agora vai dar certo. Pô, eu tô fazendo a série de Nubia Pro, né? Mas cadê as borlinhas, Pedro? Gente, eu tô na segunda fase, eu não quero mais trolar. Ai, vai, só vou fazer um rafis aqui, só pra entretenimento do pessoal. Ó, aqui é... Pô, isso daqui já virou mo... Mano, que isso, velho? O cara é uma máquina de jogos? Olha ali embaixo, o Adrian Lopes. O que é isso? O cara é um fliperama. Olha isso! Cara, com fliperama da Barbie ainda por cima. Agora que eu reparei. Cara, que skin louca, rapaziada. O Istanbul Guys, ele tá lançando tantas skins diferentes que eu fico impressionado. Tanto que quando a gente tiver o nosso código, vocês vão usar do outro lado da tela. Calma aí, é rafis. Aqui é rafis, aqui é rafis. Mano, é sério. Gente, pelo amor de Deus, eu não tô zoando, velho. O que tá acontecendo comigo hoje? Eu não sei. Gente, eu jurei pra vocês. Eu fiquei jogando. Essa madrugada. Cinco horas seguidas. Eu tô passando vergonha. Não tem problema! O Pedro Gantle vai se redimir agora, pessoal. Fica tranquilo. Ou não, talvez. Eu vou tentar mais um rafis. Galera, quem tenta, ostenta. Vambora. Eu não vou parar de tentar, não, rapaziada. A vida é sobre tentar... Não, essa parte tem que cortar, editor. Essa parte não pode ficar no vídeo, porque senão vai achar que eu sou muito ruim. Galera, é importante mencionar o seguinte. É óbvio que eu só tô morrendo porque eu tô fazendo graça. Se eu não estivesse fazendo graça, se eu estivesse jogando normal, eu ia conseguir passar. Mas, cara, isso daqui é bom no futuro, meu parceiro. E sabe a verdade? Pô, tá sem musiquinha. Eu tirei a musiquinha do jogo. Ah, e ele faz a graça dele, né? Os caras pulam pra fora do mapa. Tão achando que tão na onde, rapaziada? Na Disney. Cara, olha isso aqui no cara. Ele é meio que um fantasma. Aí, ele me dá um soco. Você é escuro, mas você não é invisível. Eu consigo te enxergar pela tua sombra, meu parceiro. Vai tomar soco. Vai tomar soco, Daniel. Calma aí, irmão. Aparece na minha frente que é só quichos. Ó o ET Bilu. Uou, ET Bilu. Aqui é ruim. Calma. Vamos fazer a burlinha. Vou jogar safe no safe agora, rapaziada. Eu falei que esse vídeo ia ensinar... Nossa, quase eliminaram um amigo ali. Nossa, ele foi eliminado ainda, mano. Que bad, rapaziada. Não faz isso com o amiguinho, não. Ai, nossa, a parede me salvou. Eu ia me jogar pra frente. Galera, eu falei pra vocês que eu vou jogar sério agora, né? Eu sei que eu falei isso nos últimos três vídeos e eu não ganhei uma. Mas agora é verdade. Aham, sei. Agora eu só morro se for pra essa parte do espinho aqui, ó. Exatamente essa. Mas agora eu sei, as burlas, ó. Então não tem chance. Essa, aí, ó. Aqui acabou. Quando eu jogo sério, não tem graça. Eu só fico zoando no vídeo pra gerar entretenimento. Tem que ser inteligente, né, rapaziada? E tem bilu na área, rapaziada. Opa! Começou já? Eu nem tinha visto, meu parceiro. Vambora, rapaziada. Que tem bilu tá aqui, quentinho, firme e forte. Amigo, se você tentar fazer mais uma vez daí, eu vou te dar um soco com todo respeito. Tá achando que é quem também, né? Você não é o Cortex. Você... Ixi. Nossa, desculpa. Nossa, ele caiu no laser. Ah, de novo você, Daniel. Tentando me dar soco, meu parceiro. Calma aí que... Ai, eu dei um suco de volta. Mas eu consegui... Cara, esse Daniel tá muito na baldade comigo. Ele tá querendo me eliminar e ele não tá sabendo pedir. Sai, Daniel. Sai, Daniel. Sai, Daniel. Droga. Errei, errei. Tentei dar um suco nele ali por trás. Ai, parte do espinho eu não gosto. Vamos dar uma rasteira por baixo e beleza. Calma, ó. O Daniel tá batendo em todo mundo. Quem apanha, toma. Oi, oi, oi. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, passei. Nossa, Pedro Gantley não arrisca, velho. Não arrisca mais, Pedro Gantley. Não arrisca mais. Cinco já foram eliminados. A gente tá muito perto da final. Eu tô com medo porque esse Daniel, ele joga muito bem, rapaziada. E eu tô achando que eu vou perder pra ele no final. Pedro Gantley, não seja pessimista. Vai começar a parte agora mais difícil. E só vem... Só vem isso. É bloco que deixa agora de só uma fase. É só essa fase do espinho. Pelo amor de Deus, rapaziada. Faz algo melhor ali. Como que passa dessa parte? Hum, não sei. Não sei. Deu certo. Deu certo, eu não sei como. Calma. Beleza. Classificamos. Tamo na final. Eu não sei como. Eu caí no espinho do nada. Fui levantado pra cima. E olha quem foi eliminado. Cara, assim. Eu não vou nem falar quem foi eliminado. Ele só caiu de boca ali no chão. Ele, Daniel. Caraca, vocês viram ali do lado, galera? Tem um mapa do Monopoly no Istanbul Guys. E eu aqui só gravando vídeo de Block Dash lendário. Desculpa, galera. Eu quero me tornar pro player aqui nesse Block Dash lendário. Mas nossa quantidade de conteúdo que tem no Istanbul Guys. Não é sacanagem. Depois eu vou gravar tudo pra vocês. Eu vou gorfar. Não sei por que eu falei isso do nada. É que eu tava com vontade de gorfar mesmo. Beleza. Já tomou um soco que tá parado. Tá parado, tá pedindo. Tá parado, tá pedindo. Ah, vai me dar soco, Nicolas. Antes era o Daniel. Agora é você, então. Ah, tá bem aí, meu parceiro. E ele me segue, tá? E ele me segue. Ih, tropeçou? Tropeçou? Tropeça de novo, então. Ué, ele não tropeçou, Wilson. Ué, eu não tô entendendo. Ó, dois de sete já foram eliminados. Dá pra acreditar. É, não queria ter dado esse soco aí, tá? Foi totalmente sem querer. Mano, o cara apareceu. O que é isso? Vocês viram isso? O cara usou a habilidade de invisibilidade. Essa parte inicial aqui, acho que ninguém morre não, hein, rapaziada. O clove é bom. Tentei dar um soco, não deu certo. Caraca, agora que eu percebi, se eu dou um soco no concreto, ele quebra? Deu pra reparar que parece que isso daí acontece mesmo. Cara, é muito melhor jogar com menos gente. É muito mais fácil de passar das fases. Não tem 790 pessoas pra te travar. É muito suave jogar com 5 pessoinhas aqui. Vambora, vambora. Aqui eu já sei como que passa. Cara, você tem que respeitar muito a gameplay do Pedro Gantle. Porque assim, não é qualquer um que faz essa gameplay que eu fiz agora. Nossa, vambora, vambora. É todo mundo que faz essa gameplay, na verdade, Pedro Gantle. Não! Não, calma, calma. Tamo vivo. Tamo bem demais. Ih, essa parte eu nunca cheguei, rapaziada. Essa parte eu nunca cheguei. Cheguei sim. Tô brincando com vocês, rapaziada. Era tudo fake news pra gerar entretenimento no vídeo. Nossa! Eu quase morri. Beleza. 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 Não encosta na bomba. Ô, rapaziada, vocês estão bem? Porque eu tô. Suave aqui, sendo bem sério pra vocês. Beleza. Passa pelo lado, tranquilo. Eu não quero arriscar muito, porque o vídeo é só quando eu ganhar. Se eu não ganhar essa partida aqui, acabou, né, rapaziada. Eu vou ganhar. E teve luta na área. E teve luta na área. Ixi, chegou um monte de bomba. Pode ir na frente. Beleza. Vai se fundir. Tranquilo. Usa a habilidadezinha especial. Dá rasteirinha. Deixa o cara em choque, né? Que eu acho que é o mais importante. O Nicolas mantém vivo aqui o Nicolas, hein, galera? Eu vou tentar fazer uma burlinha aqui. Deu certo, deu certo. Tá. Sempre que eu chego... Uh, mais um... Ih, Nicolas, foi eliminado aí, meu parceiro. Calma. Aqui eu só sei que tem que passar do lado e mandar o famoso. Ah, meu parceiro, você vai jogar na maldade, então, contra o Pedro Gantley? Você vai jogar na maldade contra o ET Bilu, você sabe que você vai perder, né? Toma, então, pra você ficar esparto. Tá achando que tu é quem, meu parceiro? Tá achando que tu é quem, meu parceiro? É o ET Bilu aqui, cara. Desculpa, desculpa. Tava brincando. Era brincadeira. Era brincadeira. Ai, meu Deus. Ferrou, ferrou, ferrou. Nossa, eu passei! Eu não sei como, rapaziada. Nossa, eu tô dando muito bravimento nisso daqui, seu pai. Não, vou ficar muito triste. Vamos, vamos. Sai da frente. Ô, xixixis. Perdi a renda, moral, mano. Nunca pedi nada pra você. Relaxa. Calma, calma. Tá tenso, mas dá pra dar. É só usar a habilidade aqui, ó. Beleza, passamos. Eu não sei que onda que a gente tá, rapaziada. Mas a gente tá numa onda legal aí. Meu teclado não tá pulando. Ai, pulou. Meu Deus, meu Deus. Eu achei que o teclado ia me trolar em cima da hora. Cara, eu tô em choque, mano. É minha primeira partida aqui do Stumble. Ferrou, ferrou. Vou perder! Não, não. Ah, mano. Não, não. Eu sou depurado, Pedro. Eu sou depurado. Ah, galera. Dá pra contar como a gente tem ganhado, pô. Pelo amor de Deus. Amassei, vai. Pô, na moral, nunca tive uma performance tão boa no Block Dash. Eu vou girar uma roleta aqui pra... Pra sair especial. Sair especial. Sair especial. Hum, especial já passou. 250 fichas já passou. 15 gemas já passou. E vem o Stumble Token. Você tá sacanagem no jogo? Você tá achando que eu tô passando fome também, né? No entanto, é isso, rapaziada. Não ganhamos, mas chegamos muito perto. Ficamos em segundo lugar, galera. Valeu o esforço. Pô, a gente foi bem demais. Clica no vídeo. 2 mil likes. Beijo no chefe. Abraço na manhã. Tchau, tchau.